Música Hoje eu estirei pensando As coisas que o profeta falou O medo que existe na gente Nos falam sem o mundo Música Tem gente no meio toda noite Tem gente no meio toda noite Tem outros que não há no fim de noite Com o meio das águas perdidas Música Eu não tenho medo Pois eu sei que não adianta ver Nessa vida Só acontece o que aconteceu Música Eu não tenho medo Pois eu sei que não adianta ver Pensa que linda Só acontece o que eu quero Música 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 Música